Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um videozinho, fresquinho, quentinha, bonetinha... Então vamos lá! Eu sou o Milton e este é o Mini Pixel Project! Hoje nós vamos desenhar o Jaspion! 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 Se inscreva. 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 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de clicar em gostei E que tal inscrever-se também Se você já é um inscrito clique no sininho para ativar as notificações Assim você não perde novos vídeos e fica sempre por dentro das novidades do canal Deixo aqui meu muito obrigado por assistir o vídeo Desejo uma ótima semana e até a próxima